Márcia! Viva a Goxa! Viva a Márcia! Finalmente! Finalmente! Seja bem-vinda! Obrigada, Goxa! De nada! Sabe que eu tinha medo de vir aqui, não sabia? Não! É por acaso isso muito na casa, que eu estava apavorada. Vocês falavam muito de mim na casa todos mesmos. Sim, eu não falava porque eu tinha medo de si. Mas eu não mordo. Às vezes ladro, mas... Como que ladra não mordo. É verdade. Eu tinha medo de mim. Não sei, estava assustada que você não gostasse de mim. Mas porquê? Para você vir ao programa você não gostando de mim. Não, mas mesmo não gostando. Para já... Quem sou eu para não gostar de um concorrente de um reality show? Porque uma coisa é... São vocês enquanto concorrentes, independentemente de usarem facetas da vossa personalidade. Outra coisa são vocês cá fora na vida real. E portanto, eu não posso julgar uma pessoa só porque ela... E mesmo julgando uma pessoa, eu sou capaz de tirar à minha frente e tratar bem... Eu sei que sim. Pessoas com quem não me identifico. Porque isto é como se fosse a minha casa. Convidamos pessoas para a nossa casa. Eu sei, mas você era um senhor muito especial e estava com medo. Mas se eu entender eu sou um ser especial, porquê? Porque eu vou achar. Eu acho que vocês todos me fazem melhor e maior daquilo que eu sou. Ai... Pronto, e agora? Acabou. Acabou. Acabou mais ou menos, não é? E quando é que começou a sentir-se à vontade para estar à minha frente? Foi depois de saber que eu gostava de si e que torcia por si. Foi agora há dois minutos que eu continuo igual. Mas sim, eu fiquei muito feliz quando o Conselho estava a vir ao Márcia. Ficou essa ideia muito. Ale mentiraitsar não têm sido sentido impossible. Obrigado.